Música Os momentos só ficam marcados na nossa mente e as ações são eternizadas quando existe amor. E nós estamos agora próximo a uma data muito especial que é o Dia dos Pais. E que tal você preparar para a tua família uma mesa especial como esta, que foi elaborada pelo Robson Souza. O Robson, ele é muito conhecido, principalmente entre os famosos, tá gente? Por fazer mesa postas, já trabalhou muitos anos com a Tânia Bulhões. Exatamente. E com outros artistas reconhecidos aí nacionalmente, internacionalmente. E ele está aqui comigo no Armazém 89 porque aqui tem uma peculiaridade. Muitas peças diferentes, né? E não são tão caras e que você pode compor uma mesa belíssima como esta, né Robson? É verdade. Qual que é o segredo disso tudo, de você montar uma mesa como esta? Bom, o primeiro, a primeira coisa é o amor. É o amor. A gente pensa que quando você vai fazer uma mesa, você tem que colocar muito amor, afeto. E a gente pensa muito na questão da família, né? Sim. Da reunião, da confraternização entre as pessoas. Então, quando você coloca amor numa mesa, ela sempre se transforma em algo muito especial. E assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que você começou a trabalhar com isso? Você começou a trabalhar com a Tânia? Como que foi isso? Então, eu comecei... Esse encanto todo já vem desde pequeno, né? Eu sempre era muito apaixonado por organização, por essa coisa bonita, a mesa. E aí, coincidentemente, a vida foi me dando um presente de ter que trabalhar com a Tânia Bulhões. E aí, eu me aperfeiçoei, gostei disso, fui me aprofundar muito, conhecer lojas, fábricas de porcelana, para entender um pouco desse universo, né? E hoje, é um encanto que, para mim, faz total sentido na minha vida. A gente tem várias fotos, olha só, do Robson, de várias mesas postas, montadas, com requinte, com sofisticação e também com simplicidade. É interessante isso, quando você une a sofisticação com o simples. Exatamente. E como fazer isso? Nós estamos numa loja, que vou colocar assim, popular, não é uma grife. Sim. Mas aqui, você encontra de tudo, gente. Olha que interessante. É muito legal. Você vê, aqui é uma mesa, que ela está toda muito bem elaborada, com peças chaves, assim, com preço acessíveis e, assim, e que deixa o encanto da mesa muito bacana. Como que você pensou? No organizar a mesa, a primeira coisa, a gente tem que pensar no quê? Isso. A primeira coisa, assim, é o que você tem em casa. O que tem em casa? O que tem em casa. A partir daí, você começa a olhar algumas peças que você vai encaixar com aquilo que você tem. Certo. E aqui, por exemplo, você tem um suplá trabalhado. Eles são diferentes. São diferentes, olha. São diferentes. Mas as cores combinam. As cores combinam. Aqui, por exemplo, olha, Janine, aqui o tom, o tom do azul, vai no sobretom do suplá. E aí você coloca com uma outra cor. Uma cerâmica. Uma cerâmica. E você pode misturar. É algo que você pode brincar. E eu acho que a versatilidade, quando você vai fazer uma mesa, você pode misturar tudo aquilo que você encontra no meio do caminho, né? E cumprindo alguma coisinha a mais pra complementar. Que legal. E olha só, são tudo peças, gente, que a gente pode ver aqui, tudo em conta, tá vendo? Um prato como esse, um prato bonito, olha só. R$32,00, um suplá desse, quanto é, Robson? R$22,00, um suplá desse, nada muito caro, tá vendo? São peças acessíveis que você pode ter na sua casa. Olha só, olha esse porta guardanapo, que coisa mais linda. Tem esse outro aqui também, olha, de folha. Olha esse... Esse costela de Adão, né? Costela de Adão. Lindíssimo. Quanto tá esse daqui? R$5,99, essa costela de Adão. Olha isso, isso daqui também, olha, olha como combina. E você pode misturar, pode colocar um de cada e deixar uma mesa totalmente descontraída, divertida, né? Certo, flor não pode deixar de estar na mesa. Isso, eu acho que flor sempre dá... A flor é o carinho. É o carinho, exatamente. Perfeito. Aqui a gente fez uma sugestão de mesa de café da manhã, né? Certo. Que aí você pode usar uma queijeira, uma boleira, com um porta-frios, um porta-panetone, um porta-bolo, né? Legal, tá vendo? Olha só. Esse daqui é bem interessante. Às vezes a pessoa fala assim, ah, isso aqui é pra festa só. É. Não, não é pra festa não, é pra você colocar na sua casa, na mesa da sua casa, que fica muito lindo. Você quer colocar... Até pra colocar um queijo aqui. Sim, queijo. Pra colocar qualquer coisa aqui. Pra se destacar. Olha que lindo que fica. Tá vendo? Muito legal. Olha só esse conjunto de xícaras. É um charme. Essa xícara aqui, ela é legal porque ela... O vidro dela é de alta pra alta temperatura. Então, assim, você pode tomar aquele cafezinho quentinho. Não se preocupe que ela não vai quebrar, tá? Não vai estourar. Não quebra e também não esquenta a mão. Não esquenta a mão, exatamente. Olha que interessante. Então, são várias coisas. São várias peças de utilidades. Que olha só, uma mesa bonita que você pode fazer. Um café da manhã, ou um almoço, ou uma janta. Pra pessoa que você mais gosta. Mais gosta, exatamente. Colocar amor e deixar tudo lindo e maravilhoso, né? Exato. E olha só, aqui tem outras peças também, olha. Como sugestão. Por exemplo, ele escolheu esse prato que a gente colocou, mas também tem assim, olha. Que super combina também. O marinho, que fica lindo também. Combinaria tranquilo. Vamos colocar aqui, olha. Claro, olha. Tá vendo? Olha. Olha, que como muda. É. Maravilhoso. E ainda assim, você pode manter, porque ainda tem uma cor que ela combina. Tá vendo? Olha só. O mesmo detalhe. Só mudando o prato. Que legal, que legal. E aí, tem peças brancas. Tem essas peças aqui também, olha. Você pode fazer uma fruteirinha. Você pode colocar frutas, você pode colocar um pão. Você pode colocar até um arranjo também, você pode fazer aqui. Até o arranjo. A gente tem aqui, no Armazém 89, tem uma coisa que é muito legal. Todos os atendentes, eles vendem a versatilidade do produto. Então, você pode usar pra um cesto de pão, pode usar pra uma floreira. Você pode colocar aquelas floreirinhas. Fica um charme isso daqui. Fica lindo mesmo. Gente, olha, eu tô com tantas ideias aqui. Eu fico fazendo entrevista com ele e eu fico tendo as ideias pra lembrar e colocar na minha casa. Já fica a dica, né? É nesses bate-papos que eu acho muito interessante que a gente realmente vai tendo as ideias. E você que tá nos assistindo, mesma coisa. Você tá aí na sua casa, assistindo essa reportagem. E aí você fala, poxa, que legal. Eu vou dar um toque especial, assim, a esse momento que hoje tá se perdendo. Porque muita gente, um come num cômodo, outro no outro, outro não tem horário pra comer. E aí quando você faz uma coisa dessa, né, Robson? É um resgate. Você agrega. É. Você junta a família. É isso mesmo. Porque quem não gosta de ver uma mesa assim e falar, nossa, vou sentar na mesa. É verdade. É verdade. Você colocar amor, carinho pra aquelas pessoas que você ama é muito importante. A gente tem que resgatar isso, né, Janaína? Tem que resgatar isso. Porque hoje tá se perdendo muito. Hoje um fica num canto, outro no outro. E a gente tem que ter essa pancanização entre a família. Não é mesa de novela. Olha só, o mais importante. Ele trabalha com os artistas, mas não é mesa de novela. É mesa real. É mesa que você pode fazer na sua casa, assim, pro teu filho, pra tua filha, pra quem você gosta, chegar e olhar e falar assim, nossa, isso é pra mim? Exatamente. Porque quando você monta, a pessoa fala, isso é pra mim? Que coisa mais linda. Verdade. Você merece. Não é isso? Aliás, nós merecemos, né, sempre. E a gente tem que cultivar mais o amor, gente. São pequenos gestos como esse, que a gente cultiva o amor. Verdade. A gente tá numa data tão especial que a Dia dos Pais, por que não pensar assim? Por que não fazer uma atitude, ter uma atitude tão simbólica, tão simples como essa? Sim, é verdade. Você não precisa ter muito na tua casa, não? Mas o pouco que você tem, você faz com carinho e com amor e você pode transformar o seu lar. Olha que lindo, né? É verdade. Verdade. E vamos colocar amor, gente, nas coisas, porque realmente hoje nós precisamos resgatar isso. E eu acho que a mesa aposta é um caminho que confraterniza esse momento de amor, de família. Você sentia isso quando você fazia essas mesas nesses lugares, nessas casas de artista? Sim, eu sentia. Eu sentia porque a preocupação da pessoa era realmente não só receber, mas demonstrar detalhes, né? Por exemplo, às vezes você pode colocar o nome da pessoa com um coraçãozinho ali no lugar marcado, sabe? Então tudo isso você demonstra amor, né? Demonstra afeto. Às vezes, por exemplo, fazer uma mesa, tinha um presente que a gente colocava pro lugar na mesa. Que lindo! Então isso é trazer toda... Olha que ideia legal, você colocar o presente pro teu pai numa mesa assim montada. Exatamente, exatamente. E aqui tem várias sugestões de presentes, viu? Muitas. De caixas de presentes que eu vou mostrar pra vocês. É. Vamos aproveitar pra mostrar? Vamos, vamos. Gente, encontramos várias coisas, vários presentinhos aqui que você realmente pode fazer a toda diferença numa mesa. Como esse porta-retrato, vamos começar pelo porta-retrato? Com esse porta-retrato a gente pode colocar uma foto. Pode colocar foto, sim. E aí, deixar o porta-retrato aqui na mesa, olha só, com a fotinho sua e da pessoa que você gosta. Aí tem essa luminária. Essa luminária, tá escrito I love you. Essa luminária é uma luminária pequena. Olha só que interessante. Uma graça. Uma graça, né, Robson? É muito legal. E aí você coloca aqui, ela ilumina, ó, pode até colocar um... É, você recarrega e ela, o I love you, ela aparece acesa. E você escreve o que você quiser nela. Olha que interessante. Você, aqui é um cartão. Então, é uma luminária cartão. Você escreve o que você quiser. Que lindo isso. Muito legal, né? Muito bacana. Bom, vamos deixar aqui, ó. E esses outros? Essas aqui são outras sugestões. A pessoa que gosta de café, né, porque tem os amantes de café, né, então isso daqui é bárbaro pra fazer uma brincadeira, né, com o pai, enfim, com o amigo, enfim, que é muito legal. Até mesmo dar uma cesta, colocar numa cesta de café. É, numa cesta, exatamente, também. E aí, olha só, o que ele sugeriu, tá aqui, ó. Isso daqui é uma peça muito legal. Isso daqui você é um porta-relógio. Você pode dar um relógio pro seu pai? Que lindo! Coloca aqui, ó, no cantinho. Pode colocar descontraídamente no próprio prato, no lugar onde que ele vai sentar. Como, pai, senta aqui, ó. E o presente já tá aqui. Que lindo! Tá vendo? E é uma caixinha super bonita, simpática, ó. Ele coloca aqui. Pode colocar o cartãozinho, alguns dizeres ali, enfim. Ou mesmo até a luminária. Até a luminária, sim. É a criatividade, né, Janeira? Tem que ter criatividade nessa hora. E quando a gente faz com amor, o que importa é o que você tá fazendo pra agradar o seu pai, pra deixar seu pai feliz num dia tão especial, né? Que lindo! Gente, então, olha só. É só mesmo você abusar um pouquinho da sua criatividade pra tornar todos os momentos incríveis e eternizados. Porque bons momentos a gente nunca esquece. Obrigada. De nada. Obrigada.